Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Márcio Monteiro, artista plástico e nesse vídeo iremos aplicar folha de ouro em um recorte de costela de adão em MDF, né? Nós vamos fazer um efeito aí, estilo uma pátria envelhecida e aí a gente vai aplicar folha de ouro, nós vamos fazer folha de ouro no MDF, nós vamos fazer uma artesanata aí, uma escultura de parede, tá bom? Então, antes de eu continuar com o vídeo, eu vou pedir para você que não é inscrito, para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações, tá bom? E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, aí no rodapé do vídeo aí está meu Instagram e também tem meu site, tá bom? Então, hoje eu vou ter uma ajuda especial aí da Rosemary, ela vai estar me ajudando aí, tá? Então eu vou estar comentando aqui enquanto que ela está produzindo a peça aí. Então, vamos mudar para outra câmera ali, para a gente começar, né? Essa aqui, ó, é a nossa peça. Essa aqui é uma escultura em MDF, ela tem 6mm, é uma escultura em MDF 6mm. O outro lado dela está sem pintar, né? Que eu não pintei. Tá bom? É... Então o outro lado, eu só pintei a parte de frente aqui, ó. É, só, gira lá, olha lá. Aqui está sem pintura, né? Um MDF cru. Eu passei uma tinta acrílica, marrom, passei um marrom acrílico aqui e agora a gente vai entrar com um tom de marrom mais claro, né, Rosemary? Isso aí. Então, a gente vai usar aqui, vamos mostrar as cores aí. Esse aqui é o terra de siena natural, tinta acrílica e esse daí é o amarelo ocre. O amarelo ocre, né? Então você vai colocar um pouquinho de amarelo ocre aí. Acho que dá. Posso pôr um pouquinho dessa aqui também, né? Vamos pôr um pouquinho de siena natural. E aí você vai usar esse pincel aí de cerdas naturais. É um pincel um pouco mais firme, as cerdas mais firmes, para a gente fazer essa esfregação aí da pátina, né? Fazer esse efeito de pátina aí na peça. Então, vamos lá, vamos misturar um pouquinho aqui. Aí você vai estar usando aí o terra de siena natural com ocre, né? Isso. Vamos misturar aqui no pincel aqui, deixar meio uniforme, né? É. Vamos começar então para aquecer. A gente não quer trabalhar a peça toda, né? A gente vai deixar aparecer as três cores, né? Isso. Começar pelas laterais aqui. Como se fosse uma moldura, né? Entendi. Aí você vai fazendo aí na sua peça, conforme você quer mais, que apareça mais. Também você está fazendo toda a parte lateral aí, né? Isso. Lembrando aí, pessoal, que o professor é ele, tá? Qualquer coisa, você pode puxar minha orelha, hein, Márcio? Está dando uma... Vamos lá. Mas o Rosmaria já tem bastante experiência, já. Eu gosto muito, né? De artesanato. Artesanato. Eu já sou mais a pintura. Também faço um pouco de artesanato, mas é... Minha preferência é mais pintura, né? Eu gosto de... Mas já fiz bastante também. No começo da carreira. Não, claro. Eu gosto de Sonho. Eu gosto de bacon. Amém. Eu gosto de coco poser agora. E esse daqui mesmo, é só Isso aí, então essa etapa aí, a rosmarinha tá usando o amarelo ocre, um pouquinho de terra de senha natural Você tá usando pura, né? Não tá colocando água, né? Para ficar mais firme, consistente, né? Mas você pode tá diluindo um pouquinho, molhando o pincel na água também, pra dar um efeito mais... Depois a gente vai fazer a aplicação da folha de ouro, né? Isso Nós vamos usar folha de ouro, pessoal Então, aqui a gente tá usando aqui tintas acrílicas, né? Usamos uma peça de MDF de recorte na CNC ali A gente tem a CNC, né? Uma máquina que corta ali Estamos usando uma peça de 6 milímetros? É 6 ou 9 isso aí? É 9 É 6, né? 6 6 milímetros, então uma peça de MDF 6 milímetros A gente fez um fundo aí de marrom escuro Deixou secar, né? E agora a gente tá usando terra de senha natural com amarelo ocre E... Estamos aí dando uma sujada na peça com esse tom mais claro, de marrom mais claro Mas deixando aparecer a cor do fundo também Aí, após isso aí Nós vamos fazer a aplicação de folha de ouro Nós vamos trabalhar com a folha de ouro aí Fazer a aplicação do ouro aí, na peça Acho que tá, é isso aí, né? Tá legal Tá bacana Passar um pouco mais É Depois a gente... Vamos dar uma pausa aqui, pessoal Depois a gente mostra Já a peça toda pronta ali Pra gente ir seca Pra gente... Fazer o processo do ouro Do ouro, né? Tá bom? Aí, pessoal, agora A peça tá... Tá seca, né, Rosemary? Já, tá seca Passou sequinho, já Agora a gente vai usar o... Verniz mordente Isto é, ó Verniz mordente, né? Isso Ele é o verniz pra dar aquela... Pra aplicar a folha de ouro É... E como que aplica ele? Explica aí pro pessoal aí Pincel macio, né? De cerdas macias Aí você vai pegar... Eu vou usar hoje aqui A própria tampinha dele, ó Deixa eu pôr um pouco Vai derramar mesmo na própria tampa, né? Isso Você pode pôr em um potinho Aqui eu vou usar ele mesmo assim Você... Olha o pincel aqui E você vai passar Aonde você quer que fique É mais... Como que fala? Mais... Mais forte ali, o ouro, né? Mais... Mais concentrado a folha de ouro, né? Onde que vai... Aqui nesse caso... Ela vai aderir na peça, né? É... Nesse caso a gente vai fazer assim Mais... Meio... Meio bagunçado, né? Mais assim aleatório, né? Isso Não vai ser... Mas seguindo o sentido da folha, né? Você vai seguir... Sim Nossa, tá vendo? Depois ele vai secar aqui, ó E aonde fica o... O verniz aqui A folha ouro vai grudar, né? Aqui até... Só uma dica, né? Nem interromper no seu trabalho, não Isso Como que... Não pode deixar mais... Pra não ficar aquela... Tipo aqui, assim, né? Sei lá É que vocês entendem, né? A mão dele, gente Uma pincelada é uma... Não, é... Não é só que ele... Não, não... É... Só pra não ficar muito... Não tem a habilidade que ele tem, né? Ficar mais de forma... Mas a gente procura, né? É... Não fica... Ficar mais... Assim de uma... Forma mais espalhada, aleatória Pra não ficar muito certinho... A marca da pincelada, né? Isso que eu queria dizer... Mas é isso aí, então, né? Agora a rosmaria tá aplicando a folha de ouro... E a folha de ouro, ela tem um... Até... Pega pra mim, fazendo favor, o frasco ali... Só pra mim... Enquanto você aplica... Esse frasco ainda foi de ouro? É... É... Ou foi de ouro, é... O mordendo, desculpa aqui, ó Aqui mesmo, pessoal Na embalagem aqui Já tá escrito aqui, tá? Deixa eu ver pra vocês aqui... Enquanto ela tá fazendo aqui... Vamos mudar a câmara aqui... Ó... Ela... Aqui a característica... Aplicações... Indicada para folhação a ouro... Prata e cobre... Aplicar verniz sobre superfície... Tal, tal... Quer ver aqui, ó... Aplicar com pincel macio... Aqui não tá escrito aqui... Mas assim... Você aplica a folha de ouro... Aí depois de um tempinho... Ela vai ficar com uma mordência... Você toca assim... Ela vai ficar pegajosa, né? Você toca o dedo ali... Ela vai ficar pegajosa... Então... Essa é a hora de aplicar a folha de ouro, né? Sim... A folha de ouro tá ali? Só pra mostrar pro pessoal... Cadê ela? Ó... Essa aqui é a folha de ouro, pessoal... Ela é bem fininha, tá? Até o vento... Aí a gente vai aplicar a folha de ouro, né? Então essa aqui é a folha de ouro... Então vamos voltar lá pra rosmarie... Aí lá a rosmarie tá aplicando o ouro, né, rosmarie? Sim... O verniz mordente, né? É... Desculpa... Toda hora eu tô formando... O ouro a gente vai aplicar depois... É... Aplicando aí o verniz mordente, né? E aí depois a gente vai ter que esperar elas... Chegar num período de mordência... Onde eu comecei ali já deve tá quase... É... De repente se for... Pode falar... É... Outra dica também... Tá vendo aqui onde fica meio... Forte assim, ó... Você dá mais uma... Uma espalhadinha, né? Uma espalhadinha, ó... Aí entendi... Passa o pincel ali e espalha mais um pouquinho, né? Vai ficar bonito essa peça, pessoal... Vai ficar muito bonito, hein? Vai... Nossa, dá um efeito maravilhoso... Um... Um... Um quadro... Muito lindo, né? Isso... Folha ouro... Eu acho que... O que você acha? É... Agora vamos aguardar um pouquinho... Deixa eu ver que não comecei... É... Mas é bom secar bem... De repente se for possível passar até outra de mão, né? É... Então vamos aguardar um pouquinho, pessoal... A gente já volta em sequência aí com vocês aí... Um... 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 Essa daqui ela vem assim, tá vendo? Ela é tão delicada, ela vem aqui dentro. Tá vendo? Só o tirar ali, ela já rasgou. Não sei se dá pra ver. Chega, ela desmancha, né? Então tem que ter bastante cuidado, porque ela... Tem que ter bastante cuidado que ela quebra-se, rompe toda, né? Vira um pozinho. Eu vou estar cortando aqui em alguns pedaços, ó. Pra facilitar, talvez, a aplicação aqui, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, no primeiro, a aplicação. Pra você tirar a lanteirinha aqui. Olha aqui, tá vendo? Ela já enrolou toda. É bem delicado isso aqui. Vamos lá, agora a Rosemary vai aplicar o ouro ali, ó. Ela enrola toda. Isso aí, isso aí enrola todinho. É, um pincelzinho seco, acho que é bom pra você ir tá misturando. Deixa eu pegar um pincelzinho seco aqui. O correto mesmo é você... Você tem um pincelzinho aqui? Olha aqui, ó. Isso aqui é macio. O correto é você passar o cálculo na mão mesmo, ou usar aquelas roupinhas, ó. Tá vendo? Só que isso aqui você reaproveita tudo depois. As sobras aqui que ficam. As sobras reaproveitam, né, Rosemary? Isso. Você usa tudo, ó. Aqui onde ela... Depois do que sai fora, a gente aplica em outras partes. Isso, você vai aplicando. Vai ficar umas partezinhas. Vocês vão ver aqui no decorrer do vídeo. Que vai ficar algumas partezinhas ali que você vai colar, passar o dedo. E você vai sentir que tá... Tá sem o ouro ali, né? De repente também durante o processo aí, se a gente sentir a necessidade que tem que aplicar mais. Aí a gente vai passando mais mordente. E vai aplicando, né? Isso. Se você quer uma peça bem... Que fique toda douradona, sabe? Aí você vai aplicar na peça inteira, né? Então é isso aí, né, Rosemary? Ela vai aplicando. O que não tá grudando, não tá levantando? É porque não tem o verniz mordente de baixo. É que eu vou aplicar cortando pra você. Pode ir me ajudando aqui. Dá uma tesoura aí. Quer ir colando? É. Também. Vamos aplicando aqui o mordente, né? O ouro. Nossa, que desculpa. Isso aqui eu faço assim, ó. Eu gosto de... Você vai pegando a habilidade, né? É. De trabalhar o jeito que você mais... Ela tá enrolando, né? Sim. Acho que pode o calor também, né? Ó. Opa. Deixa eu fazer aqui. Aqui eu vou deixar... Opa, caiu. Dobradinha. Deixa eu pegar um... Eu vou ser. Pincelzinho pra me levantar ela. Ela dobrou ali. O legal dessa folha aqui, pessoal, é que qualquer lado que ela cair... Ela gruda, né? Ela gruda, né? É o lado certo. Ela tem o olho dos dois lados, né? As duas partes é dourada. Dá pra gente dar uma pausinha aqui, pessoal? Depois a gente continua pra mostrar pra vocês aí, pro vídeo não ficar muito extenso, né? Isso. O processo é esse, ó. Como a gente mostrou ali. Depois a gente mostra, assim, a peça mais adiantada pra vocês verem o resultado, tá bom? Aí, pessoal. Olha como tá ficando o andamento aí da peça aí, né? Osmarita... Tá praticamente pronto, pessoal. Ficou a parte falhada, né? A gente resolveu preencher mais a peça do que a gente tinha combinado, né? Olha, dá um efeito legal. Vira aí do lado, pro outro lado, eu acho que... Olha, fica toda dourada, né? Dá um brilho bem bacana, né? Deixa eu só configurar aqui, acho que por causa do foco aqui. Deixa eu ajustar o foco dela aqui. Deixa eu colocar o foco aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Acho que eu acender aquela luz, por favor, lá. Pra pessoa ver, né? Dá pra ver bem, né? Dá. Deixa eu ver bem, ó. Olha lá, ó o brilho, né? Deixa eu ver aqui, ó. É, baixa aí. Deixa eu pegar um... Deixa eu ligar uma luz aí, só pra ver aqui o brilho. Esse excesso aqui, você tira um pouquinho, pessoal? Vai sobrar aqui na mesa, né? Aí, você pode utilizar esses pedacinhos que ficam aí, ó. Talvez uma outra peça, ou nessa mesa, nossa, calamentinha. Deixa eu ligar a luz aqui. Não sei se dá pra ver o brilho. Essa luz é fraca, né? Olha lá. Depois a gente... Depois a gente... A gente pode sair, não é? Você tem que ir, ó. Você tira aqui os excessos, né? É. Aí tá pronta a peça. Tá pronta. Depois pode passar um verniz, tá, pessoal? Pode passar um verniz pra dar um acabamento, pra proteger a peça. Porque se você deixar assim, ele vai saindo. É. Pode ser um verniz acrílico mesmo, a base d'água, hein? Vamos lá. Sobrou bastante flocozinho ali, mostra na mesa aqui, ó. Isso aqui, ó. Dá pra juntar aqui, ó. Se quiser virar, passar ali, pega com o pincel mesmo e aplica na peça, né, ó. Com o pincel mesmo. Então é isso aí, né? Prontinho. A lateral tá assim, é? Encosta lá, ó. Aí ela já... Ela gruda ali, né? Vamos ver. Acende aquela louçazinha, por favor, só pra ver, pro pessoal. Só tira essa tomada aí e conecta a outra ali, que tá embaixo. Ali a tomada de novo aparelho, ali, ó. É. Acho que clareou mais, né? Então é isso aí, pessoal. Deixa eu ver se... Vou dar uma clareadinha mais. Vamos ver se fica melhor pra vocês verem aí. Aí. Né? Então é isso aí. Esse foi o resultado, né? Da peça aí. Ficou na parede, tem na parede que você colocou na parede. Vai ficar bonito, né? Vai ficar bonito. Toda rústica, né? Então é isso aí. Tá bom, pessoal? Então... Esse foi o nosso vídeo de hoje aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Pra você que não é inscrito aí, se inscreva no canal. Deixe aí o seu like aí. Compartilhe com o maior número de pessoas aí. Vamos fazer esse canal crescer aí. E... Comente aí o que você achou do vídeo. O que você gostaria que a gente ensinasse aí. Tá bom, pessoal? Então fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.